Nós estamos diante de uma oportunidade imperdível, nós vamos ter as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro nesse ano, então quero convidar todos vocês a participarem desse projeto que é o Jesus for All Jesus para Todos, a partir do dia 3 de maio nós vamos ter 100 dias de oração, 100 dias de evangelismo as nações estarão pisando no solo brasileiro e que elas possam encontrar pessoas que vão compartilhar com elas uma mensagem viva do evangelho, venha, participe, não perca essa oportunidade vamos demonstrar o nosso compromisso com o último mandamento que Jesus nos deixou que é pregar o evangelho a toda criatura, contamos com vocês, Deus te abençoe Música Música Música